Agora vai em pleno deserto A tempestade de areia Lhe trouxe pra mais perto Agora vem a mim semelhante Também jovem nesse jogo Mas já tão bem amante Agora vê, descer já deu certo Pois já desejei ao gênio e cruzei o dedo aberto Agora vai ter festa na floresta Mais de um milhão de bardos juntos pra essa seresta Lhe ofereço algo pra beber Cê bebe tudo sem uma gota escorrer Se sonhei ou se eu tô sonhando Eu não sei, só sei que eu tô gostando E o coração sambando a palpitar Nós valsando ao som daquela da Vita Me toquei que tava alucinando Um oásis com a gente lá morando Mas eu sei que você não me quer Me afobei quando meu beijo retribuiu O outro igual Desculpe não vai encontrar No varal do oásis eu estendo o amor Parada, parada, paparadara Parada, paparadara, paparadara Agora vai, agora já passou Eu fiquei meio areada que a rede balançou Agora chega desse malagouro Não sou mais um bisei, ilustro bem os meus toros Agora vai, minha letra mudou Mamma mia, cacaramba, eu quero um flop novo Agora vou ouvir o meu coração Que sai dessa batida, sai um outro refrão Lhe oferece água pra beber Fez cara feia e se danou a correr Se sonhei, eu ouvi quando acordando No deserto, seu nome ecoando Cê tem noção que consegue me afetar Mais do que a situação da política brasileira Me passei, tô sempre alucinando Vou fugir, ser um monge tibetano Pois eu sei que você não me quer Me afobei quando meu beijo retribuiu Não faz mal, benzinho não vou lhe incomodar Mil e uma rejeições já precisei Tudo bem que você não me quer por aqui Me afobei quando meu beijo retribuiu Não faz mal O ideal é aprender a me preservar Pois eu sei por mim devo ter mais respeito Já notei a minha saúde vale mais que um beijo E o outro igual Desculpe não vai encontrar No varal do deserto Eu ainda estendo amor Parada 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 Obrigado.